Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O pessoal tá rindo aí, pode multar, viu? Tem um guardião aqui hoje, não? Tem um guardião, pode multar o pessoal aí. Ó, o pessoal tá rindo. Ó, tem que multar. Isso. Ô, guardião, não deixa ninguém rir. Muta aí, guardião. Ô, Dré. Pera aí, foi pra sentar aí. Só, pera aí. Só um minuto aqui, ó. Tá, tá forte o negócio aí. Pera aí, só um minuto. Só, isso, pode sentar aqui rapidinho. Pode sentar aí. Isso, só... Ô, guardião. Senta aqui, isso. Muta, guardião, pode multar aí, o pessoal rindo. Durma. Deixar ele dormir um pouco. Deixa eu perguntar aqui, ó, seu nome, qual que é? O que que é? Ixi, tem alguém que entende alienígena aqui? Oh, que sorte, olha. Sorte, beleza. Levanta um pouquinho, então. É, vem aqui ajudar a gente, por favor. É, só pra... É, só pra... Pede pra ele... Pessoal aqui... É, é só ficar aqui um minutinho, é isso. Vamos ficar muito perto aqui. Boa noite, pessoal. Ele tá... Tá pinto aqui, não tá nem... Fala pra ele, o que que ele veio fazer aqui? Só que ele só entende alienígena. Quando ele veio conhecer o pessoal do planeta Terra. É, não é, não é, não é, não é, não é. O pessoal é muito bonito, ele quer uma namorada. Olha, o que eu tenho uma namorada! Ó, ó, ó... Eu acho que não, ele tá... Eu acho que ele tá tímido. Eu vou, eu vou, eu vou. Será que ele não veio invadir? Pergunta quantas naves ele veio aqui. Eu não sei o que ele veio aqui. Não, ele veio sozinho, porque só ele que é uma brasileira. Só ele que... Fala pra ele se ele veio... Se ele tá muito bravo aqui ou não. Se ele tá tranquilo, se ele veio em paz. Pergunta pra ele. Eu vou que tá na paz, só que o pessoal tá rindo e tá tímido. E pode multar, entendeu? Enquanto tiver multa, manda a bronca. Ele tá ficando bravo, hein, André? Tá, tá... É, fala pra ele, calma, fala que tem mulheres grávidas, sem crianças, pra ele não invadir a Terra. Ele falou que não se importa. Não se importa, vai invadir mesmo. Não, ele quer uma mulher. Ele quer uma mulher? Ele tá com vergonha. Ele tá achando que você que é ele. Putz. Ele tá achando... Pede pra ele sentar, então. Peraí, vou sentar ali, ó. Tá perguntando por quê. Porque... Tá perguntando por quê? Pra gente continuar o show. Senta aqui. Sentadinho. Isso, perfeito. Tá ruim ali, hein? Conseguiu. Gente, o negócio interessante é o seguinte, toda vez que vocês voltarem nesse show, vocês vão ver algo totalmente diferente, porque as pessoas são diferentes e as reações também são diferentes. 3, 2, 1, olhos abertos. Peraí, mano. Tá me tirando, hein? O que foi? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. O que foi? Não, você é o dançarino? Você é o dançamento com esse cara aqui? Ah, mano, é porra. Saca de fora. Não, não, não. Mas... É o meu filme assim, mano. É o DJ, não, mas senta ali no seu lugar. Pode sentar. Peraí, deixa eu perguntar aqui pro Alineide, o que que tá acontecendo aqui? O que que ele falou? O que nunca viu isso na vida dele? No planeta dele, né? Mas é isso que eu tava falando pra vocês, pessoal. Cada vez que vocês voltarem a esse show, vocês vão ver algo totalmente diferente. 3, 2, 1, vamos pra perto. 3, 2, 1, vamos pra perto. Nessa aqui. Ok, vou tirar essa aqui. Se quiser, tem um pó aqui, ó, pra você, ó. Quer o pó? Tô aqui, ó. Segura. Só jogar no rosto que você dorme, senão a gente fica aqui, um do lado do outro. Puts. E o mais incrível é que... Pode voltar aqui, gente, pode voltar aqui. Isso, pode voltar. Voltou. É, eu tirei a cadeira, mas não, tem dois ali ainda. É, é isso. Agora é tu. Isso. Por favor. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma. Tchau.